Isso ali não passa de ilusão, não passa de ilusão Qual foi, mano? Caraca, tranquilão, na paz É isso, só lazer pela comunidade, né não? Pô, hoje tá de boa, hein? Melhor forma, melhor forma, nada passa na visão Se entrar aí, alça a vida toda E o crime não vai parar, né mano? Que se morrer nós, vai nascer outro E os caras vão botar mais pra frente aí também Vamo que vamo, só lazer Papo reto, mó lazer pela comunidade Aí, em janeiro aqui é outra parada, né não? Bem melhor, pô, poucas ideias, pai Ai, o vermelho tá daquele jeito já Pô, tu viu o guardinha menina pela área não, pô? Bicho tá de rolê, tá fazendo a ronda Olha ele aí Olha ele aí, ó Pra dar um rolê, pô Chegou de chefe Chegou de chefe, ele não muda o estilo dele, mané E voz de menina Tá daquele jeito, né mano? Carrinho rosa que não pode perder o pique, né? Mas então Pô, tu passou ali que o patrão mandou tu passar ali embaixo Pra pegar a contabilidade dos bagulhos Todo lado das drogas Pegou tudo? Peguei, peguei, mano Não, tranquilão, tranquilão Rapaziada tá de ronda É, ele que vai ter que ir resolvendo, cara Saber de nada Que não é só subordinário, tá ligado? Ai, peraí, mano Ai, ai Não, não Eu ia soltar um peido, mano Ia soltar um peido E cara, qual foi do right apitando? Deixa eu apertar aqui Visão, visão, visão Ué, qual é, qual é? Tá na escuta aí? Na escuta, patrão Dá o papo Ué, malvado Se liga Pega a rapaziada Encontra geral aqui, demorou? Já é, já é Fazer uma reuniãozinha Fazer uma reuniãozinha aqui Prepa Tranquilão Os crias já tá brotando aí Muita fé Aí, pega a visão, rapaziada O patrão mandou nós brotar ali aí Pra fazer uma reuniãozinha Provavelmente tiver alguma coisa ruim pra nós aí, hein Coisa boa não, velho? Ih, rapaz Pode ir Bora lá, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Valeu, valeu, malucão Vou puxar de carro mesmo Quando ele chama assim Não é coisa boa que vem, mano E aí, quem vai comigo aqui? Quem vai comigo, entra aí Entra aí Vamos fazer subindo, né não, mano? Tá ligado Vai lá, rapaz Pelo menos os ratos já tá avisado Que nós que tá com esses carros aqui Que, porra Foi esse tempo atrás, mano Os caras querem dar tiro até em cima, mano Então Mas também é fogo Vambora Novinho aí Só lazer pela comunidade Assim que vai, né, mano? Vamos encontrar o patrão Vê o que ele quer Foi coisa boa não, velho É, patrão Ué, pué Tudo na paz aí? Como é que tá? Na paz, tudo tranquilão Não passa nada da entrada Vamos lá E aí, vós, menina Chega mais aí, mano Isoladão no bagulho Vamos lá, moscando E aí, vós, menina Foi, mano É, filho Dá o papai aí, patrão Aí, a parada é o seguinte Tá chegando uma parada de ano Vai pra gente, tá ligado? Hum Aí, eu queria avisar vocês É daqueles quadros lá, tá ligado? Tranquilão Vai ficar suave que Daqui a pouco eles devem estar subindo aí É pra ficar na pampa, tá ligado? Não, suave, então, né? A hora é pra não dar tiro em cima deles, né? Que eles estão fechados Isso, isso mesmo Mas vou tirar o papo Não gosto muito de fechar com a polícia, não Que eles são tudo... Fica suave, fica suave Que esse daí Esse daí já não é de agora Não é malvado A última vez que nós fechamos Tu lembra, né, mano? Eu, tu, zangado Sem mentes É, mano Mexer com a polícia não é bom, não, mano Os caras são só bala neles Esses daí Esses daí Já sabem o que vai acontecer Se ele dar pra trás, tá ligado? Não, já é Tranquilão Então tá tudo na tua responsa mesmo Tu quer o frente Gente Uhum Pra ter noção aqui Eu já tenho o nome dos parentes deles Aquele localização das casas Tudo direitinho E qual foi o radicapitano aí, patrão? Qual foi? Fala aí, fala aí Aê, chefinha da escuta, rapaz Eita Ah, pode sair da moral Madeira tá entrando aí, tá ligado? E qual foi? Qual foi? Qual foi desse bagulho aí? Qual foi desse bagulho aí? Fica suave, fica suave É o policial O madeira O madeira que tá entrando O madeira que tá entrando, né, rapaziada? É o sobrenome dele aí Ah, é o madeira É o madeira Vamos manter então Marcar e esperar ele vir, né Hum, tá maluco O bagulho doido Cara, é expulsado a demora Qual foi, chefe? Se falar pra nós dar tiro Eu vou apertar neles, hein É só um Vai ficar suave Que brotar vai tomar Madeira E aí, doidão Tudo certo aí? Tá no esquema aí, entendeu? A gente deu aquela baqueta Da monstra lá Conseguimos um ferramental Pra vocês da hora Tá vendo aqui na minha mão? Tu vem sozinho, doido? Irmão, tu sabe que eu nunca ando sozinho Tu anda sozinho, rapaz Mas esses caras são de confiança Do teu lado aí Meu parceiro É minha tropa É minha patão Tá ligado? Os caras tão fechadão com isso Tu não tem a sua tropa Eu tenho a minha Entendeu, tio? Não Tá tranquilo então Tá tranquilo Mas aí É só daí Essa daqui Tá ligado? O bagulho O bagulho doido Que eu tomei dois menor lá Tem quatro dessas aí Vai querer ou não vai, parceiro? Vai ser aquele valorzinho mesmo, né? Valorzinho mesmo Pode ver que o bagulho Tá alinhado, ó Tá tranquilo Tá tranquilo Deu pra ver mesmo Mas ó Beleza Não vai ramelar, hein, rapaz Eu quero o meu pagamento O mais rápido possível, entendeu? Senão tu já sabe O que que rola, né, parceiro? Tu viu o que que eu fiz lá na Paraisópole, né, rapaz? Tá tranquilo, ó Ficou tranquilo Demorou? Demorou Cola aí pra pegar os brinquedos aí É Caraca, aí top, hein? Até que o polícia representou, hein, seu polícia Só maquinário de qualidade, rapaz É, vocês são colégia, mas deixou firme É o que que tu falou aí, mano? É comédia mesmo, parceiro E aí? Ai, tu vai com a sua bola, hein, rapaz Não gosta de seu polícia Pô, o prêmio é teu Vai entrar na darão Eu não gosto de tu, não, porra Calma, rapaz E quem disse que eu gosto de tu, rapaz? Então é sua bala, seu otário Aí, seu poxa O que, tio? Para aí, mano Parou, rapaz Ai, qual foi? Qual foi, chefão? Esse bagulho não tá maneiro, não, hein Abaixa o bagulho aí, dedão Abaixa o bagulho aí Tá pensando o que, rapaz? Respeita, tá ligado? Deixar os bagulhos aqui, meter o pé Meu parceiro, manda tuas putinhas aí Baixar a bola com madeira aqui, tá ligado? Rapaz, deixa eu morar com tua viatura aí Porra, tu não mete o pé, rapaz Aí, tem sorte que não é nós que tá de frente Senão tu tava morto já, é seu comédio Ah, você cala a boca, rapaz Entra na viatura e mete o pé Aí eu vou te passar Aí eu... Mete o pé, comédio Aí, ó Tu baixa a sua bola, rapaz Eu vou pensar no teu caso, então Só por causa da sua gracinha É o que, rapaz? Quer que eu deixe um estirado aqui Igual fiz lá na Paraisópolis, rapaz? Ai, cara Esse cara eu acho que não sabe de conta não, viu? Aí, papo reto Por isso que eu não gosto de fechar com polícia, mané Eu sou exaltado já Sai do caminho aí Pra esse comédio meter o pé Bora Madeira, madeira vai entrar nele, filho Pode deixar o bagulho meter o pé pianinho Já quer crescer de galo, rapaz É fogo, é fogo Eu vou encostar lá no bar, mano Pra ficar na atividade lá, então, patrão Valeu? Pode crer, pode crer É isso, muita fé, rapaziada Tá com rádio aí, né? Ah, claro Mas anda preparado Valeu, valeu Muita fé, muita fé Valeu, meu irmão E eu vou adi, menina? Vai ficar na ronda? Eu... Sei lá, rapaz Vou fazer o seguinte Agora é puto com esse bagulho aí, mano Bora ficar encostado lá no barzinho lá Que qualquer coisa nós vende o bagulho lá mesmo, tá ligado? Já é, mano É nóis Tá ligado que o bonde doido não era assim, não Filho, nós botava esse pra correr Vamo que vamo, pô Nós tá subordinado O bagulho é doido, mano Fazer o quê? O outro tá frente Nós só... Só recebe ordem e tem que cumprir elas Vamo que vamo Mas é fogo, viu Voz de menino O bagulho na nossa época era mais Pô, sem fechar com o polícia Os caras quer fechar Tá doido Mas tá mó tranquilidade, mano Tranquilidade Na moral, mano Eu tipo, penso assim, mano Mexer com o polícia Eu não gosto, mano Você já percebeu, mano Pensa na nossa tropona Que nós tínhamos Pô, papo Saiu Tá por aí, mano Ele tava com medo Tá por aí Vamo ver quem mais tinha Tinha nego pra cacete, mano Papo reto, mano Naquela época era boa, mano Nós era feliz e não sabia Eu acho que queria ir E aí, mano, Jota Valeu, valeu Olha os caras de fuzil, mano Tá de chefe, né, vagabundo Só de rolêzinho de Animax É, rapaz É isso Mil a zero, mano Muita fé pra vocês aí, valeu É nóis Pra vocês também, mano É nóis Atividade Tão malvado, pessoal Ih, qual é, qual é, vai de mim Qual foi, qual foi Eu vou deixar o fuzil Tomara que ninguém pega Ninguém pega não, mano Caraca, mané Aí, quer ver que vai vir problema, mano Eu falei contigo, mano Esse bagulho Olha aqui na TV Não, caô Caô Estamos aqui para mais uma notícia urgente Uma das facções mais perigosas da cidade Está atacando novamente Colocando os moradores em perigo Colocando os moradores em perigo Há aglomerações todas as noites Após os termos de baile Várias pessoas estão sendo desaparecidas Atualmente, a facção é liderada Pelo frente Machado E seu braço direito malvado Ambos de altíssima periculosidade Mais informações No Jornal das 8 É com você, Bonner Então O que é o seguinte? Escrevi os 6-2 aqui Porque eu tenho uma missãozinha bem especial para os 6-2, tá ligado? Eu acho que você já sabe, né? Os dois precisam ficar aqui mais cedo Deixar esses parafó aqui com a gente Ah, sim, sim Vai ter que estar fazendo pagamento para eles Entenderam? Lá no escadão, às 8 horas Que vai ser o local de encontro Pode crer Só que tem um porém Lá na mochila que depois você vai estar pegando lá Ô Zezinho Tem uma paradinha lá que eu deixei para ele, tá ligado? Só metade do dinheiro Só por causa da folga daquele vacilão daquele madeira, né? Aham, tô ligado Deixei só metade do dinheiro só por conta da folga dele Se ele perguntar, manda ele procurar em outro lugar, entendeu? Dá os pulos dele e faz os correde Beleza Pode ir lá Pode ir lá Só pegar a mochila que tá ali dentro do barraquinho e já era Vamos lá, irmão Então faz a contenção para ele lá, demorou? Qualquer pessoal avisar no rádio É nóis, é nóis Qual é, mano, Jota? Que é isso aí, velho? Tá de camisa fazendo tempão, vai tá com frio não, mano? E frio o quê, rapaz? Aqui é toda atividade Rapóvora da peça no SDS Mano, eu tô com medão, velho Tô com medo de levar a bala, mano Tá com medo de quê, rapaz? Você relaxa aí Que horas são aí, velho? Vê aí que horas são Oito da noite, olha Você já deve tá pra vindo já Tô meio atrasado, né, velho? Rapaz Tranquilão aí que nós desenrola Vamos lá, vamos lá Qual é a sargento? É aqui mesmo? Ah, rapaz Vai na minha que é bom, entendeu? Encosta aí e nós vamos subir escadão ali, rapaz Tranquilo, tranquilo Estaciona essa viatura direito, bisonho Pô, senhor Trinta anos de curso, rapaz Nem parece que é da minha patama, novato Se querer, senhor Vamos subir? Bora lá que tem que pegar uma grana hoje Churrasquinho, final de semana vai ser como? Ah, daquele jeito o batalhão tá ficando forte Sobe na atividade ou pode subir tranquilão? Não tem perigo de tomar tiro não, né? Pode subir tranquilão, pô Pode subir tranquilão Que aqui é tudo nosso, rapaz Então tá tranquilo então O cara aqui toma conta dessa favela Que come na minha mão, entendeu? Rapaz, tá com moral mesmo, hein, Madeira? Essa parada não pode basar pro comandante não, hein, rapaz Não, tranquilo, tranquilo A gente só quer um pouquinho, né? Ah, tá ligado Onde come um, come o bonde É isso Boa Olha a espulga de bunda lá em cima Só veio logo dois só Deve nem tá armado Deve tá com 22 canela seca, rapaz Tá Os caras aí E aí, menor Cadê minha grana, rapaz? Opa Opa, seu Madeira Tudo bem Tá tudo aqui, rapaz Tá tudo aí? Tá, pega aí Tô conferir essa parada aqui, hein, rapaz Peraí, peraí, menor Tá de sacanagem com a minha cara, rapaz Tá de sacanagem com o quê, rapaz? Tá aí dentro Tá faltando dinheiro aí, rapaz O combinado não foi esse não, Joe A culpa é minha, véi Dá teus pulos aí, véi É o quê, tio? Dá seus pulos, tio? Então, é Tá pensando, tá falando com quem, rapaz? Com coxa aí, rapaz Ah, não Aí, rapaz Aí, chefe Aí, faz só o seguinte Pega a mochila com ele ali Pode deixar que depois a gente vai desenrolar isso aí Pega a mochila, hein Tranquilo A mochila, ó, vagabundo Aí, chefe Tá no esquema aí? Tá no esquema Deu jeito, hein Aí, deixa eu falar contigo aí, menor Então quer dizer que teu patrão falou pra eu dar meus pulos, né? Exatamente, véi Então, foi por favor pra mim, ó Vocês dois aí, prestem bem atenção Sim, senhor Vou dar um recadinho pra ele, beleza? Uhum Pode crer, pode crer O recado é esse aqui, ó Ai Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Nem tenta, rapaz Esse Tieta vai tomar, hein Esse Tieta vai tomar, hein Rapaz, solta Solta Larga no chão Larga no chão Solga, rapaz Joga no chão, pô Larga Aí, se liga no papo que eu vou te dar aqui, entendeu, rapaz? Você não vai morrer, não Porque eu preciso de alguém pra dar o recado, entendeu? Fala pra ele Que com madeira ninguém brinca, entendeu, rapaz? Ele tem uma semana pra dar minha grana toda Ou então isso que aconteceu com o seu parceiro aí Vai acontecer com o bonde dele todinho, entendeu? Pode deixar, gente Agora tu vira as costas e sobe não Olha pra trás, hein, rapaz Vaza Vambora, chão Tchau 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 Tchau